A Bruna Marquezine retirou do seu Instagram uma fotopropaganda da Antártica após reclamação de uma consumidora ao CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que recomendou a Ambev, que é a dona da Antártica, retirar porque o código do CONAR proíbe que pessoas que aparentem de menos de 25 anos façam propagandas de bebidas alcoólicas. O que por si só já é uma frescura. Enfim, o CONAR o que é? O CONAR foi criado aí na década de 70, na época da ditadura, em reação àquela ameaça dos militares censurarem as propagandas e não sei o quê, e aí foi proposto isso aí, um órgão privado sem vínculo com o governo, aparentemente não recebe nada do governo, para regular o mercado publicitário. O problema é o seguinte, o problema é partir da premissa que é falsa de que esse mercado ou qualquer mercado precisa de regulação. Veja bem, para deixar bem claro, ninguém confundir, eu não sou contra iniciativas voluntárias, eu não usaria força para ir contra o CONAR, já que é algo voluntário e não está arrancando dinheiro do meu bolso. Só que tem um problema, indiretamente o CONAR está me agredindo sim. Veja isso, o CONAR costuma fazer denúncias ao Ministério Público, ou seja, então eles estabelecem um código de regulação publicitária e quando uma propaganda viola esse código eles denunciam o Ministério Público, ou seja, o CONAR está agindo aí como uma paraestatal, um braço do Estado, um braço privado do Estado, colaborando e andando de mãos dadas com o Estado. Então só por isso você tem que rejeitar. E a maior prova de que o CONAR, no fundo, ele está muito mais voltado ao Estado do que ao mercado, pega no próprio código lá, artigo 19, toda atividade publicitar deve caracterizar pelo respeito à dignidade da pessoa humana, intimidade ou interesse social, termos totalmente estatais. As instituições, tem que ter respeito às instituições e símbolos nacionais e as autoridades constituídas, ou seja, então quem você acha que o CONAR vai defender é o próprio Estado, é óbvio. Agora, a minha crítica aqui vai para esses fiscais aí da vida alheia, igual essa consumidora que não podem ver uma propaganda e vão logo denunciando, eles têm uma ânsia de querer denunciar e na verdade, em vez deles simplesmente ignorarem a propaganda ou até postarem um comentário ou negativarem o conteúdo ou qualquer coisa, se for na internet, por exemplo, não. Eles acham que todo mundo tem que ser privado de ver aquela propaganda. E se eu quisesse ver essa foto, propaganda aí da Bruna Marquezine? Eu fico impedido? E desde quando eu dei procuração para essa consumidora ou para o CONAR ou para qualquer um, para decidir o que eu posso ou não ver. É claro que alguém vai falar que a própria AMBEG tirou voluntariamente e ela é livre para fazer isso, ela é livre para falar, ó, tira isso aí porque a gente não quer envolver nossa marca nisso. Ok. Só que o problema é que a mera existência de um órgão desses, regulador, já causa esse tipo de situação. E pior, incentiva pessoas a fazerem denúncia. Ou seja, incentiva uma cultura de denuncismo, não é? A pessoa vê tudo agora salivando assim, esperando a hora de ver algo que viole lá o tal código para denunciar, o que é ridículo. Então, como é que é feita a verdadeira, entre aspas, regulação no livre mercado? Não precisa de um órgão como o CONAR. É o próprio consumidor que vai fazer essa regulação. Como? Na hora que ele vê uma propaganda que ele não gostou, ele simplesmente vai boicotar aquela marca com aquele produto. E acabou. Se a marca tiver prejuízo, então aquela propaganda fracassou. Se ela tiver lucro, então parabéns ao publicitário, conseguiu que a marca ganhasse mais. Porque no final das contas é isso que importa. Se a propaganda retorna lucro, mais dinheiro para a marca ou não. É só isso que importa. Agora vai falar, ah, mas você não se preocupa com a questão ética, racismo e não sei o que, não sei o que. Como eu falei, se deixa as pessoas se preocuparem com isso individualmente. Não precisa ter um comitê de burocratas lá decidindo isso. Porque eles são melhores que alguém. Se eu não me engano, tem até uma propaganda do CONAR falando, deixa, pode ser resolvido com quem entende, deixa alguma coisa assim. Bom, então eles são o suprassumo da publicidade. Eles que decidem o que pode e o que não pode. Repito, como eu falei, CONAR é voluntário, ok. Não tem problema nenhum em existir. Mas eu estou querendo abrir uma discussão sobre as implicações disso. Ou seja, o tanto de propaganda que a gente fica privado devido a uma simples regulamentação. Ainda que privada. Mas, é claro, se as empresas querem seguir isso, o problema é delas. Eu só estou dizendo que esse ainda não é o melhor arranjo. O melhor arranjo é aquele em que as pessoas individualmente decidem. Elas são livres. Ninguém é obrigado a comprar nada. Então, pronto. Vamos parar com essa ideia de que a propaganda força alguém a comprar. Se fosse assim, então você assistiria televisão, você iria na internet e sairia comprando tudo. Todo mundo teria que ter rios de dinheiro para sair comprando tudo. E não é bem assim, não. Então, quem compra, o ato de comprar é voluntário. Então, se a pessoa comprou, por que que é isso? Se você falar, ah, mas ela foi influenciada. Mas o tempo todo as pessoas são influenciadas. Eu estou fazendo esse vídeo para influenciar vocês. Então, é você que tem que criar um filtro pessoal e ver que tipo de influência você quer e o tipo que você não quer. É assim que funciona a vida. Quem não gosta, não gosta, negativa, fecha o vídeo e acabou. E só para finalizar, pessoal, se vocês não viram essa notícia sobre as redações tiraram nota máxima no Enem, já até imagina o conteúdo, né? Pega um saco aí para você vomitar que você vai ver. O tema é republicidade infantil. Então, a gente está criando uma geração de pessoas doutrinadas a pensar de forma politicamente correta. E o CONAR serve para isso também, para tornar todas as propagandas politicamente corretas. Eu estou usando esse termo que vocês conhecem muito bem, ou seja, tem que ficar dentro da caixinha ali do que eles limitam. Ninguém pode ousar, ninguém pode fazer nada. Você não pode sair um pouquinho dos limites definidos por eles. Ou seja, quem sai perdendo? As propagandas ficam mais pobres, as empresas deixam de ganhar mais clientes, porque fica aquela chatice o horário da propaganda, em vez de ser um horário que poderia ser divertido e muito mais engraçado, e muito mais ousado e criativo. E o consumidor sai perdendo porque tem que aguentar isso tudo. E o consumidor sai perdendo porque tem que aguentar isso tudo.